Já boto na pacete que eu sou de malandro, fecho de jogo Tô quebrado, eu não canto amanhã, dá porque nós é nem diferente Distribui as drogas, sabe que eu sou gerente Só cola de droga nas antigas, não sou vapor, sabe? Eu sou o rei da frame Copão na mão, baseado na one, trocado no bus Hoje eu vou de Mercedes Aquela que não queria hoje, quer vir até mim Eu sei porquê, sabe que comprei vários, apenas planta Quer tirar dinheiro de barata no jeito que eu falo O homem me acorda e me dá sentadão Quanta saudade de senta pra mim Vem visitar no alto do morral Quero diversificação na minha cama Todo final de semana, pra cada carro uma namorada Pra cada mentira uma verdade esplana É que eu acho engraçado, não me queria e hoje tá facinho Quer transar dentro do carro, conhecer a rosa e desfruta do dinho Mãe cachorra não é bem assim, logo com nós inimigo do fim Cola pra perto, bornal e salinho Sabe os melão, toca a senha, fumando Do 3D, tá artistas, te sas nem feto Elas jogando a buceta pros melão Que é problema, nós traz a solução Elas ficam bobas, elas querem de graça Elas tiram a roupa, que é um smug night Elas sabem que tem vida boa Quando tá no meu lado Nós faz chover, garoto Nós não é... Gamada nos maloqueiros Ela afirma que as suas amigas são apaixonadas em carro e dinheiro E a minha quadrilha tranquila de grana com nave e as modelo Ela gosta de sentar pra mim Também gosto de todo seu jeito Tô no baile, ela sarra na glock Fingir horário, ela é pontual Bota na bota, fica na bota Senta gostoso, ainda mama meu c** Nem vou falar, cê já sabe a resposta Pra mim é só um desejo carnal Ela sentando, joga meu jano Pra ela, amor incondicional Mata e morre pelo tal malandro Ela cola meu ice, completa minha dose Pune meu revólver e pula na minha bala Meu cafajeste e as vezes Não entendo porque disso tudo que ela me agrada As vezes penso que é pelo dinheiro Minha goma da hora e minha nave importada As vezes acho que é o tratamento diferenciado Que ela se amarra Uma vez nunca basta Ela toda arrumada Cabelão tá tatuada Rebolando aqui pro talha E são várias namoradas Mas eu sei que a desgraçada Não sai mais da minha casa Essa diabla Ela senta bem Ela senta bem me olhando Eu comendo essa safada Confesso que tô gostando De Mercedes-Benz Eu sei que ela tá rajando Mais um menor de navinha importada Com várias safadas no final do ano Ela senta bem Ela senta bem me olhando De Mercedes-Benz Fala de escola não tá rajando Eu sei que ela Adora o tal malandro Dou tapa na donzela Depois sai o marulando Se joga pros maloqueiras Fica à vontade Vamos até mais tarde O que você quiser beber Vai congelar no raiz Então fica lá Vão ter E hoje é dia de baile Com bomboio em bica Abre alas que nóis Tá passando pesadão O rouco a tisse As cavalas se joga Já chama atenção Fica tranquila Vou te proporcionar Vida ganha Rasta la vista E o final cê sabe É na minha cama Fica tranquila Vou te proporcionar Vida ganha Rasta la vista E o final cê sabe É na minha cama Fica tranquila Vou te proporcionar Vida ganha Rasta la vista Pozmela, o que é problema Três lirita, artista, atiça as ninfeta E elas jogam na buceta Pozmela, o que é problema Três lirita, artista, atiça as ninfeta